Olá, Minuto Sejus Pinoir e você vai conferir o que foi destaque nesta semana. E começamos a semana com uma importante inauguração no Seresp Gameleira, aqui em Belo Horizonte. O Centro de Remanejamento ganhou nove salas de videoconferência para a realização de audiências judiciais. O espaço inédito no Estado irá proporcionar mais economia para os cofres públicos, além de celeridade nas decisões judiciais. E lá no sul de Minas, a UFENAS se consagrou como a primeira cidade do Estado a receber a certificação do selo Prevenção Minas. Durante dois anos, o município foi acompanhado pela equipe da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, com o objetivo de qualificar as ações de prevenção para evitar que o crime aconteça. No último dia 30, foi o Dia Mundial da Juventude. E nós, da Sejus Pinoir, temos muito o que comemorar com o Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo. O mês de fevereiro deste ano terminou com uma redução de 43% no número de homicídios de jovens nas áreas de atuação do programa, se comparado com o mesmo mês do ano passado. Aponte o seu celular para o QR Code que está aqui na tela para ver a matéria completa. A Suase e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas lançaram nesta semana o programa Pense Nas Famílias. As atividades que serão ministradas nas casas de semiliberdade incluem cursos profissionalizantes para adolescentes e seus familiares, além de fomentar parcerias com instituições e empresas. Presas da Penitenciária de Juiz de Fora 1 estão plantando um novo caminho por meio do trabalho no Horto Florestal da cidade. Elas prestam serviço em uma parceria com a Prefeitura, que leva o nome de programa Boniteza. A iniciativa também emprega detentos que cuidam da manutenção das ruas do município. E já está no ar o site da Lei Geral de Proteção de Dados da SEJUSP. O link está no site da Secretaria e você encontra mais informações sobre essa tão importante legislação. Essas foram as notícias do Minuto SEJUSP desta semana. Aproveite e acesse também as nossas redes sociais para você continuar acompanhando tudo o que acontece por aqui. A gente se vê na próxima sexta. Aproveite o fim de semana. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma